Olá, meu nome é Gustavo Santosa, sou estudante do curso de Engenharia Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E o meu trabalho é sobre o sujo do potencial do PQ, da casca e do anocarpo, na distorção do quarenta-do-de-metileno em meia-fácil. Temos o objetivo desse, promover o entendimento do processo da distorção com o método de petra-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá, promover o uso da distorção natural, devido ao baixo custo, alto disponibilidade, custo de repercussão e responsabilidade, e, geral, qual influência do tempo de contato na parte da distorção, examinar como que a temperatura influencia na distorção do PQ e do anocarpo e, por fim, impensibilizar o tratamento do termo de aquoso com o meio da distorção. Como referência para a realidade de trabalho, tem um dos artigos de Melo, que constatou-se um bom resultado utilizando o PQ no outro produto. Por fim, o nosso processo é promover o processo de absorção para tratar a aparência desaquosa de maneira espantada. A metodologia utilizada para este trabalho foi o protocolo da matéria-prima, ou seja, a tanta caixa que contém do cárculo foram moídos, no meio de facas, e se precisava traficar a temperatura ambiente durante 72 horas. Posteriormente, foi feita a seleção da faixa veronulométrica e a escolhida foi a faixa de 42 metros. Depois, construiu-se uma curva de calibração do azul metileno, para poder cobertar o seu barco no final, e, experimentalmente, utilizando 10,5g da matéria-prima e 20,5g de solução aquosa de azul metileno a 100mg por litro. Depois, foi feita a amostra na agitação, no shake, a 30,50 rpm, em 5,10, 15,25, 30,40 min a 25,55,40 m. Foi utilizado um banque termostático para a amostra na temperatura. Após, a amostra foi filtrada, para interromper o contato entre a absorvente e a absorvagem, e foi feito uma análise da solução, um acidente fotômetro, do comprimento de onda ali, que é em cima, que foi a funcionária na mão. Na figura 1, temos o PQ sem a caixa, e na figura 2, temos ele já troçado. Na figura 3, fizemos analisar que o eixo y é o Pt, ou seja, a quantidade, a quantidade em miligramas de absorvato, já absorvido por grama de absorvato. Cada ponto é a média do experimento implíplicado. Podemos reparar que nesse intervalo entre 5 e 40 minutos, a 25 graus, não foi observado a temperatura de equilíbrio. Isto é, os fichos de extensão não foram preenchidos, testando um tempo maior do que o estudado, e a caixa, obteve um rendimento melhor do que a do caixa. Já a 55 graus, podemos reparar que em 5 minutos, o tempo de equilíbrio é estabelecido, ou seja, o Qt varia muito pouco. Ou seja, os fichos de extensão foram preenchidos. E, o 45 graus, temos que em 10 minutos, o tempo de equilíbrio já foi estabelecido, demonstrando que a distorção é favorecida em altas temperaturas. Novamente, a caixa é torcedor mais que a do caixa. Com conclusão, temos que o processo de distorção foi melhorar a 45 graus Celsius. Tanto a caixa quanto o endocárpico demonstrando suscetíveis, a caixa removendo aproximadamente 90% e o endocárpico de 5%. O tempo de equilíbrio não foi observado a distorção e a distorção é a 40 graus, que é o próximo 10 minutos. A imatologia demonstrou suficaz e promissão. O dia de sacatos, a pacerde e a CNPq, e aqui estão as referências utilizadas para a proteção deste estudo. E aqui estão as referências utilizadas para a proteção deste estudo. E aí